O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira Dia do chá revelação, a gente fez essa decoração aqui A gente não, né? A tia Roberta, né filha? É Você achou muito lindo? Aham Vem cá, eu acho que é menino, eu tô de rosa Menino Menino, já já vou chamar a Chiara Olha que coisa mais maravilhosa que ficou, gente, tô apaixonada Chiarinha, vem cá, Chiara Você tá de azul? Sim Você acha que é o que, ó? Menino Ai, vamos ver 4, 3, 2, 1 5